Música É isso aí pessoal, e hoje a gente vai trocar uma ideia esperta com ele, que é meu amigo E eu admiro muito o trabalho, Felipe Tamashiro, um cara que segue o Karate, um super fotógrafo Já foi homenageado algumas vezes pelo trabalho que ele faz com o Karate, fotografia e Karate E a intenção do nosso papo hoje é entender um pouco, porque que ele faz, quando que ele começou a fazer Karate O que ele espera, o que ele não espera, e eu já vou começar agradecendo você pelo seu trabalho Tama, é muito legal, como eu estava falando aqui na prévia, todos que estão aqui fazendo os árbitros, enfim Apoio, fotógrafos, todos fazem parte para que isso aconteça E muito obrigado pelo seu tempo, e aí a primeira pergunta é, como que você começou a fazer Karate? Qual que é a sua história? Conta pra gente É, eu comecei o Karate na década de 90, entre 91 e 92 E baseado nas séries japonesas, que tinham muitas artes marciais E era a minha grande inspiração, e eu estou até hoje Muito legal, eu sei que você tem um site também, nesse site você não tem só coisa de Karate Você tem mais coisa lá, o que mais que você tem lá? Isso, eu gosto muito de cultura japonesa, então eu já pratiquei também taiko, que são os tambores japoneses E eu tenho bastante foto dos eventos que eu faço dos tambores japoneses e do Karate É basicamente essa parte da cultura japonesa Legal, muito bacana Então fala pra galera, quando que você começou a fotografar Karate? É óbvio que você já é um apaixonado aí pelo que você falou Mas quando você começou, por que que você começou? O que te traz a fotografar Karate? É, eu comecei entre 2009 e 2010 a tirar fotos de Karate, né? Basicamente estudei um pouco de fotografia, depois comecei a comprar equipamentos E aí como eu já amo Karate, eu decidi juntar a fotografia e o Karate E eu consegui fazer bastantes eventos até hoje, mas também por essa paixão no Karate Legal, muito bacana, e você continua hoje desenvolvendo a fotografia Eu estou falando isso porque como eu te acompanho, tivemos uma evolução muito grande nas nossas fotos Enfim, você agora faz fotos de estúdio, como é que você está fazendo isso aí? Como é que você está organizando a coisa, organizando a vida aí? Karate, competição? É, eu estou tirando fotos de estúdio também, né? É uma outra especialização que eu tenho O meu foco realmente é o Karate, assim, eu gosto muito do Karate E eu vim evoluindo com a experiência, né? Também fiz alguns cursos, mas a fotografia do Karate é algo muito emocionante Porque longe da fotografia tradicional em que as pessoas estão paradas Elas fazem pose no Karate é algo dinâmico, é um movimento, né? Você tem que ter um timing para saber Então você tem que ter o conhecimento técnico do Karate, né? Então não basta só saber fotografar, ou não basta só saber o Karate Tem que... Eu juntei os dois, né? Então, para mim foi muito gratificante quando eu comecei a ver resultados Da junção entre o conhecimento técnico do Karate com a fotografia Legal, e acho que todo mundo deve estar se perguntando aí em casa Você continua treinando firme e forte? Como que estão os treinos? Conta para a gente Ou parou de treinar? Só está tirando foto? Fala onde é que você treina também? Para a gente conhecer um pouco melhor dessa super figura Sim, eu treino... Eu continuo treinando, eu sou basicamente um catazeiro, né? Gosto muito da modalidade de catar E eu treino na cidade de Santos, né? Eu treino com a equipe de Santos, com a equipe da cidade de Santos E pretendo voltar a competições assim firme e forte Mas é uma brincadeira, né? Eu acho que a gente se diverte bastante, rever muitos amigos e é uma maravilha, né? A competição é aquele friozinho na barriga também, até para o fotógrafo é bom Legal, bacana Tama O espaço é seu agora Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo Sei que você estava ali loucamente tirando fotos E a gente roubou um pouquinho você aqui Para a gente bater um papo aí com o pessoal Para o pessoal te conhecer melhor Então esse canal é seu Fala o que você achar que precisa Fala o seu site para o pessoal acessar também Tem fotos muito bacanas lá Grande Tama Shiro O microfone é seu Bom, eu só queria dizer que as fotos é uma homenagem para os atletas Para isso que eu tiro, para isso que eu trabalho Para ajudar os atletas a conseguirem patrocínio Os pais, a família, os familiares A ajudar a divulgar os praticantes A ajudar a divulgar a arte marcial karatê E assim, é tudo para os atletas Eu sei o quanto é sacrificante Os custos enormes Toda a parcela de treino Então é muito O esforço é muito grande Então é O mínimo assim Da minha contribuição São as fotos Eu acho que Espero que os atletas gostem Espero que utilizem muito as fotos Para que o trabalho faça valer a pena E você que quer pegar as fotos Estão lá Gratuitamente www.felipetamashiro.com Isso aí O Tama falou uma coisa que é verdade É gratuito esse trabalho Não recebe nada para fazer isso, né Tama? Exatamente Exatamente Então é isso É um trabalho voluntário É um trabalho voluntário, né? Para ajudar mesmo os atletas Então muito obrigado A gente fica por aqui Valeu pessoal Boa! 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 Boa!